Olá pessoal, bem-vindos aqui a este vídeo. Espero que gostem. Hoje trago-vos uma Dashcam, uma Xiaomi Hi-E. Acho que é assim que se disse. Se não for, corrija-me. Esta é uma Dashcam que filma 1080p, 60 frames por second. Faz uma resolução superior, mas esta resolução é interpolada, ou seja, vais perder algum bocado de qualidade se optares por uma resolução superior a 1080p. Mas também acho que ninguém precisará de uma resolução superior, uma vez que 1080p é perfeitamente suficiente para a funcionalidade desta câmera. A filma também tem uma televisão de 65 C. Tem um ecrã tátil de 2.7 polegadas. Aceita cartão de memória até 64 GB, classe 10. Atenção, classe 10. Tem Wi-Fi. Esta é a versão internacional. Há duas versões. Há a versão internacional e a versão chinesa. A versão internacional, ou seja, a Section Cup, em vez de ser uma Section Cup com uma ventosa, é uma Section Cup com uma película da 3M. O que é que isto origina? Origina que, a partir do momento em que tu aplicares a Section Cup no teu carro, não a vais poder retirar. Contrariamente com uma ventosa, em que tu tiras, retiras, tornas a aplicar e pões onde quiseres. Com a película da 3M, não acontece isso, porque a partir do momento que vais aplicar, fica lá. Há vantagens e desvantagens nesta situação. A vantagem, obviamente, é que fica uma ligação mais segura. Não tens aquele problema de a ventosa com o tempo com a umidade, de se desprender e cair. A desvantagem é que, a partir do momento em que aplicares, está aplicado e já não a consegues retirar mais. Ou seja, terás de comprar uma nova ventosa se quiseres aplicar noutro carro. Vamos então ao unboxing. Já tenho aqui a minha naifa. Vocês certamente já viram o unboxing de outros vídeos. portanto, esse não será diferente. Eu vou também pode deixar aqui um review no final. Um review de como é que isto filma. Eu vou filmar a 1080p, durante o dia e durante a noite. Ok? E que é para vocês terem uma ideia. Ok, vamos fazer então o unboxing disto. Isto é o grey. Há dois tipos de cores. Há o cinzento e um cinzento escuro. Vou chamar de Dark Grey. Este é o Dark Grey. Ou seja, estou aqui para isto. Vê se isto sei. Mais uma vez, aqui a Xiaomi, em termos de unboxing, supera aqui a concorrência. Muito bom. Cá está ela. Ok? Vou aproximar aqui da câmera. Cá está aqui a menina. Isto aqui é... é o spot onde será ligado a ventosa. Isto aqui é uma ventilação para arrefecer o sistema. tem aqui o slot para o cartão de memória. Mais uma vez, cartão categoria 10 e suporta cartões até 64 GB de memória. Ok? Isto faz gravação loop, ou seja, gravação contínua. Está sempre a gravar continuamente. Apaga e continuamente. tem aqui o monitor, as teclas. Ok? Vamos já mais à frente falar mais sobre isto. E aqui mais uma ventilação. está aqui a lente. Uma lente de 165 graus e uma lente com uma abertura de 1.8. Ok? Antes da câmera, vamos ver o que é que terá aqui mais. Ah, aqui uma borrachinha. Aqui uma películazinha que é para... para o monitor. Temos aqui o símbolo da Xiaomi. Tanque U. Muito bem. Ok? Aqui mais produtos. Da Xiaomi. Muito bem. Aqui a garantia. Mais papelada. Mais papelada. Tens aqui o cabo. Uma vantagem geralmente destas... destas câmeras e da Xiaomi é que o cabo é muito grande. Vamos ver se realmente é assim. tenho visto que os cabos são grandes e tem uma razão de ser que é... ou seja, é para... eles pretendem que tu tendes passar o cabo através do teu vidro, ou seja, através das bordas do teu vidro. Poderás fazer isso. Ou então, o normal que é diretamente ao chequeiro e em frente ao painel do teu carro. Não fica tão bonito. portanto, se tiveres a hipótese de passar o cabo através dos pilares do teu carro, através do teu... do teu cockpit e depois ligar ao chequeiro, tens o cabo aqui suficiente para proceder dessa maneira. Caso contrário, acho que o cabo será... este cabo será mesmo muito grande para passar... para passar em frente ao vidro, ou seja, para fazer uma ligação diretamente da câmara ao chequeiro. Isto é relativamente muito grande, por isso não sei se vai ficar mesmo muito bonito. ou seja, acho que aqui não tens muita alternativa. Eu também vou ver como é que vou fazer isso. Como eu disse, como eu uso um carro de serviço, isto é para aplicar no meu carro de serviço, eu vou adquirir uma nova ventosa e já vamos ver onde está a ventosa que é para explicar o porquê. deve estar aqui. Isto é o coisinho do chequeiro, não é? O coisinho do chequeiro. Isto faz 1A, 1.5V 1A. Ok. E do outro lado, cá está a secção. Muito pequenina, muito ajeitadinha, realmente. E cá está. Película 3M, versão internacional. Também vais ter a vantagem de não ter aquela porcaria, todos os menus em chinês, tens em inglês. Mas, obviamente, irei optar pela ventosa, porque a partir do momento em que tiras esta película e aplicas, nunca mais poderás recuperar. Ou seja, terás que tirar a película. Veja uma maneira de tirar isto. Tudo bem que a ligação será mais segura, mas perde a vantagem de utilidade, porque fica inutilizável a partir do momento em que aplicas esta película. Ok? Eu vou também fazer aqui, não traz mais nada isto. Ok? Eu vou fazer aqui também, depois vou deixar no vídeo, dois filmes que vou fazer com esta menina, durante o dia, para ver qual é a qualidade da filmagem. E vou fazer uma comparação, depois também, entre a qualidade desta filmagem com a GoPro. Com as mesmas configurações, tudo direitinho. Filma a 1080p, como já disse. Eu não vou usar a resolução superior, porque a resolução superior faz através da interpolação, e perde um bocadinho de qualidade no grão. Por isso, eu vou a 100%, vou usar esta câmera a 1080p a 100% das vezes. Ok? Não sei se isto traz bateria. Vamos ver. Não. Está completamente descarregado. Ok. Eu vou carregar a bateria, e depois, assim que ela estiver carregada, eu vou dar aqui uma explicação de como funciona o menu, e mais informações. Ok? Olá pessoal. Cá estamos mais uma vez. Agora, vamos lhes explicar como é que se instala a aplicação para a Dashcam, para a Xiaomi Hi. É muito simples. Vocês têm aqui o livrinho da garantia e o User Guide. e podem ver aqui, aqui nesta página, a página 5 tem aqui o QR Code. Basta ter uma aplicação de leitura de cartões de QR Codes na vossa, já tem aqui para instalado, no vosso telemóvel. ou seja, vamos aqui. Também não é aqui. Nem conheço de ler isto. Ah, está aqui. Cá está, um QR Code Reader. Basta pegar nisto. Apontar para aqui. 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 Deixa aqui ó. Aqui ele leia isto. Cá está. Detectou. Está aqui fazer o download. E ele automaticamente entramos aqui no portal da Xiaomi. Fazer um download da Dashcam App. Instal. Ok. Ele vai instalar. E depois, a partir daí, vamos aqui só ligar a câmera, entretanto. Ou seja, a primeira vez que vocês ligam a câmera, ele aparece-lhes aqui o QR Code. Eu como não tinha ainda... E eu só tenho essa funcionalidade. Ou seja, a partir do momento em que ligam a câmera a primeira vez, e depois ali não aparece mais nenhuma vez. Vocês podem, através do vosso telemóvel, fazerem o QR Code ali. Mas se não fizeram a primeira vez. Tenho aqui o livrinho. E copio aqui o QR Code, aqui através deste livro. Ou seja, vamos tentar fazer o emparelhamento aqui do telemóvel, com a Dashcam. Para ver, em termos de funcionalidades, o que é que temos e o que é que podemos fazer com a Dashcam. Ou seja, acho que já não vou expressar mais disto. Vai para ali. Está aqui a fazer o download. Ok, está quase. Prontos. Eu tenho aqui mais aplicações da Xiaomi, relativamente a outras Dashcams que eles têm. Já instalou. Abrimos aqui a aplicação. Vamos fazer aqui o One Advice. Vocês têm aqui os dois tipos de Dashcam que provavelmente a Xiaomi comercializa. Acho que é esta. Dashcam Power Supply. Yes. To switch on. Está switch on. Ok. Access to my location. Ok. Vem aqui outra vez. Ou seja, ele está a procurar aqui a câmara. Vamos ver. Vamos ver quanto tempo é que. Aqui estou. Connection successfully. Ou seja, ele disse que já se conectou. Está aqui outra vez a tentar conectar-se à câmara. E cá está. Ok. Ou seja, a partir do vosso telemóvel vocês conseguem ver. Cá está. A câmara. Ou seja, podem tirar uma fotografia. Ok. Eu estava a tentar. Vamos aqui apagar isto. Onde está a aplicação. Vou tentar outra vez. Eu estava a tentar tirar uma fotografia e não dava. Era muito simples porque eu não tinha nenhum cartão de memória ainda instalado na câmara. Ou seja, a partir do momento em que queria gravar, ou seja, a... Eu queria tirar uma fotografia porque não tenho nenhum cartão de memória. Ela não tem nenhuma memória interna. Obviamente não me deixava tirar e é por isso que estava a dar aquele erro anteriormente. Ou seja, eu tenho que instalar. Ou seja, o cartão de memória. Isto é só para ter mais ou menos uma ideia. Como é que funciona. SD card. Ou seja, aqui poderiam consultar as files que vocês têm na câmara. No seu cartão de memória. Neste caso está vazio. Settings. Aqui podem alterar as vossas settings. Ou seja, aqui é uma reprodução do menu que vocês têm na câmara. E aqui tem aqui mais... Algumas funcionalidades da câmara. Foreign Store. Instructional Calabums. Ou seja, terrifios. Mais informações sobre os devices que vocês têm. Os dispositivos que vocês têm instalados. E pronto. E é isto. É uma aplicação muito simples. Não tem muito o que saber. Fácil de instalar. E que dá jeito, obviamente. Através do vosso telemóvel. Vocês podem controlar a vossa câmara. Ok? Obrigado mais uma vez pela vossa atenção. Tchau. 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 Tchau.